Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva após reunião da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma da Previdência Social. Vamos acompanhar. Andréia Jubé, do Valor Econômico. Ministro, em Bassaí, boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas rápidas para o senhor. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou para o jornal Valor Econômico que não seria possível cumprir o mesmo ritmo da PEC do Teto dos Gastos na reforma da Previdência, que não daria nem para ser as 11 reuniões sumárias, como o governo quer, nem alongar tanto quanto a oposição. Eu queria saber como é que ficou definido o prazo de tramitação, de discussão da reforma. E a outra pergunta é se o presidente Rodrigo Maia também disse que ouviu do governo que o governo aceita negociar alguns pontos. Eu queria saber que pontos da reforma que podem ser negociados. Obrigada. Primeiro, registrar que o presidente Rodrigo Maia tem sido um grande parceiro, um grande presidente na Câmara dos Deputados, impulsionando uma pauta que vai na direção da reconstrução da economia nacional. Tem sido um colaborador efetivo. E essa observação que ele faz com respeito ao calendário das audiências é uma consideração absolutamente consequente. Tanto o presidente da comissão, o deputado Marum, quanto o relator, o deputado Arthur Maia. Os dois, em conjunto com o executivo, elaboraram um calendário, que é um calendário tentativo. Evidentemente, a gente pode ali ter algum tipo de alteração. Mas o propósito do governo é manter esse calendário apresentado e, certamente, com algum período de prorrogação pequeno. Porque o que nós queremos é ter esse projeto da reforma previdenciária já em condição de chegar no plenário no mês de abril. Bom, com relação aos pontos, talvez fosse mais adequado e pertinente que o secretário da Previdência Social, o doutor Marcelo Caetano, pudesse fazer uma exposição, porque se trata de uma matéria de natureza mais técnica. Lisandra Paraguaçu, da Reuters. Quer continuar? Ok. Obrigado. O processo de diálogo com o Congresso vai se estabelecer. O Congresso, naturalmente, tem a soberania para a velocidade da tramitação e também o que se aprova ou não. Agora, nós, da parte técnica que elaboramos a proposta, temos a perfeita consciência da necessidade da reforma e o principal intuito da reforma é justamente para poder garantir os benefícios previdenciários. Então, a reforma da Previdência é para poder garantir a reforma e nós, no processo de diálogo que vamos estabelecer junto aos deputados, vamos mostrar a necessidade da reforma e de se manter o mais fiel possível à proposta original, respeitando, naturalmente, a soberania do Congresso. Lisandra Paraguaçu. Secretário, mas todos os parlamentares que a gente fala dizem que o governo vai ter que ceder em alguns pontos e o governo já teria permitido que poderia ceder em alguns pontos. não tem nada que se possa dizer, que se possa falar do que é possível tirar e que não descaracterize a reforma, que é negociável, porque a informação que a gente tem do Congresso é que, exatamente como está, ela não vai passar. E aí eu tenho uma outra questão para o ministro. hoje o relator se tratou de reforma tributária numa reunião no quarto andar e a proposta que o relator Raul apresentou fala na volta da CPMF para financiar a Previdência. E eu queria saber se isso está sendo, já foi tratado dentro do governo como uma coisa real. Obrigado. Vai você, depois, eu vou. Novamente, os diálogos, juntamente ao Congresso, eles estão em fase inicial e a demonstração da necessidade da reforma, a gente vai expor com a maior clareza possível a necessidade da reforma para se manter o mais fiel possível à proposta original. Bem, com relação à proposta que estou tomando conhecimento agora do deputado Lúcio Carlos Raul, na verdade o governo tem uma proposta muito clara. Nós estamos na linha da reconstrução da economia, da retomada do crescimento econômico, da geração de emprego e renda, da recuperação da renda das famílias brasileiras e cortando despesas, cortando a própria carne. Então, não vejo nenhum sentido, pelo menos assim, nenhum desejo do governo em fazer proposta de aumento da carga tributária. Bárbara Nascimento, do Globo. Oi, boa tarde. Eu queria saber sobre a reforma dos militares, enfim, já foi entregue para a equipe econômica, que eu queria saber se o governo pode melhorar os salários dos militares com moeda de troca para a Previdência. Não, não há nenhum debate nesse sentido. Idiana Tomazelli, do Estadão. Boa tarde, secretário, ministro. Eu tenho pelo menos duas perguntas. Primeiro, nos primeiros trabalhos, nas primeiras reuniões da comissão especial, quem acompanhou esse trabalho percebeu que os deputados da base estavam fazendo comentários contra a reforma ou então mantendo uma posição contra ou obstruindo a sessão. Eu gostaria de saber como é que o governo está trabalhando para amarrar melhor a sua base a favor da reforma da Previdência. E também eu gostaria de perguntar novamente sobre o calendário, porque, na verdade, o relator da reforma da Previdência retirou todas as datas do plano de trabalho. Então, eu gostaria de saber qual é o calendário que o governo está pensando, já que não tem calendário. Bem, primeiro, foi muito importante esse encontro aqui da iniciativa do presidente Michel Temer com, não apenas com os seus líderes partidários, que apoiam o governo, como também dos titulares suplentes, deputados que compõem a base do governo na própria comissão especial. E, durante esse debate, foi um debate longo, extenso, em que vários líderes e diversos parlamentares tiveram a oportunidade de se manifestar, colocou-se uma série de questões, até de natureza, de melhor conhecimento da proposta, de melhor conhecimento da situação previdenciária, das contas e também de um bom sistema de comunicação com a sociedade brasileira, que nós estamos percebendo que as informações que estão circulando, tem muitas informações que não correspondem à realidade. Então, o governo vai ampliar mais ainda, vai dar mais intensidade, mais frequência na comunicação com relação à reforma da Previdência, esclarecendo a população da sua essencialidade. Veja que a gente vem numa trajetória de vários projetos e propostas importantes que foram aprovadas no Congresso Nacional. Eu destacaria, notadamente, a questão da PEC do teto, dos gastos, e, na sequência, a reforma da Previdência é essencial. Sem ela, realmente, você perde muito o sentido de tudo aquilo que está sendo realizado ao longo desse período. Então, a presença hoje, não apenas do presidente, que chamou, que convocou essa reunião, como também vários ministros de Estado, todos os líderes da base, todos os deputados aqui hoje no Palácio Planalto, acho que sinaliza de maneira enfática, muito clara, da determinação não apenas do Executivo, mas também do Legislativo em levar adiante essa reforma que é fundamental até para as futuras gerações de brasileiros. Com relação ao calendário, acho que eu já respondi um pouco. Nós fizemos um articulado com o próprio relator Arthur Maia e o presidente da Comissão Marum, discutimos aqui uma proposta de calendário. Esse calendário está sendo discutido nesse momento. Se dilata mais uma semana, dez dias, isso está sendo discutido. Mas a ideia básica é ter a proposta em condições de ser levada a plenário no mês de abril. A última jornalista é a Cristiane, do Valor Econômico. Bom dia, ministro. Eu só queria, vou reiterar uma pergunta que foi feita. O deputado Raul falou que na proposta de reforma tributária tem a proposta de uma criação de uma espécie de CPMF que substituiria o IOF e que seria da ordem de 3% da arrecadação. Como é que o governo vê isso? Porque se ele apresentou isso, provavelmente isso foi discutido durante a reunião de manhã, enfim. Tem essa possibilidade de substituir o IOF? Olha, o que eu quero deixar claro é que não há nenhum sentido do governo fazer qualquer proposta para aumentar a carga tributária. Isso é uma coisa base lá no governo. Se eventualmente algo que possa fazer trocas possa significar redução da carga tributária, aí sim. Mas nada que possa significar colocar novos tributos, porque isso significaria realmente ir na direção absolutamente contrária à determinação da Fazenda, do Ministério da Fazenda. Eu, sinceramente, aqui eu nem conheço exatamente qual seria essa mecânica. Eu estou falando mais uma coisa conceitual. Eu não conheço essa mecânica. Se eventualmente houve uma conversação nesse sentido, ela pode até prosperar, mas prosperar sempre tendo como base de que não haverá nenhum aumento de carga tributária. A ideia básica é a simplificação. A simplificação para produzir um resultado mais de racionalidade. Agora, imaginar qualquer tipo de aumento de carga tributária, isso é uma coisa absolutamente incestionável. O governo não pretende fazer isso. Muito obrigado a todos. Está encerrada a coletiva. Acho que foi. Era isso. Obrigado. 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 Tchau, tchau.